E aí galerinha, aqui quem fala é a Light, então eu vim trazer aqui outro vídeo explicando as coisas que eu descobri, né, de novo, com o conteúdo da fazenda e da expedição. Então tá aqui, dessa vez eu consegui pegar umas relíquias aí, então como vocês podem ver ela vem com um status aqui em cima, um bufinho aqui embaixo e dois aqui que podem ser várias coisas dependendo do que você põe aqui. E encanta com as pétalas que você pega das plantinhas lá da fazenda, tá? Então tá aqui, ó, esse é Heal, eu consegui esse, esse tem Crit Chance, veio no máximo, aqui veio o Recover, o Mystic Resistance é lá pra expedição, tá? Pra você não ficar com aqueles debuffs, quanto maior isso aqui, melhor também pra expedição, mas só pra expedição. Então aqui, Crit Chance, Recover, tem Skill Damage também, aqui 4% de dano dado nos boss, então isso vai ser bom na raid, tá? Umas coisas pra ser bom na raid, isso aqui, então, dá pra usar no Coliseu, tá bom? E tem um negócio que dá dano no player, olha aqui, PvP Damage. Então ele disse que não dava pra usar na Arena Master, mas acho que dá pra usar na Arena normal, né? Senão nem ia ter PvP Damage. Então, esse aqui vai ser, sim, um negócio que vai influenciar no jogo todo. Tá, eu não consegui nenhum de 3 estrelas ainda, porque os meus personagens são fracos aqui. Mas eu vou mostrar então aqui, ó, como é que faz. Vou gastar uma pétala. Daí ele fala aqui. Eu não vou trocar, Crit Hit Multiplar é bom. Então, cancel, tá? Aqui você herda uma coisa boa pra outra. Então primeiro você põe a relíquia que você quer, que vai... Mais Kill, e aqui você põe... Peraí. Aqui... Aqui o material, por exemplo. Ah, tem que ser o mesmo, né? Tem que ser dois caixas de salto. Daí você usa uma moedinha dessa. E aí passa, então, esse status azul aqui. Tá bom. E aí no Breakdown, você vai colocar aqui. E eles vão virar o cristal roxo. Tá. Vou quebrar aqui. Virou o cristal roxo. Daí vamos sair daqui. Demora três anos pra sair, né? Na Coreia. Então a gente vem aqui, então, na loja. Tá? Na loja tem essa nova aba relíquia. E aqui você gasta o cristal roxo, tá? Aqui tem a moedinha pra você herdar, então, lá. A parte azul, tem semente. E tem uma caixa aqui. De... De relíquia, que pode ser normal ou até única aí. Então tem chance de vir aí uma relíquia de três estrelas aqui. Aqui é só uma caixinha de relíquia rara, tá? Só que você tem que ter a sorte de vir a pétala dourada. Até agora eu não peguei nenhuma pétala dourada. Tá? Da minha artinha. Então, vamos voltar aqui na expedição. Aqui na expedição eu percebi que aqui na parte 1 só vem... Pode vir até. Mas aqui eu consegui mais relíquia uma estrela. Tá? Meu bicho aqui resistance, tá? Tá 492. Aqui já começou a vir relíquia duas estrelas. Tá? Mais frequência. Eu equipei tudo lá, os negócios. Aqui meu time... Deixa eu ver se eu mostro. Ai, ai. Vamos no preset, hein, ó. Então eu equipei aqui os negocinho. Botei rio na Gabriela. Chance de obter relíquia, né? Aqui crítico de chance pra MK e recover. Pra ver se ele não morre lá. Esse aqui tava com rio. Ah, não sei se tem melhor aqui. Ela tá usando caixa de sal. Eu nem cantei o outro. Deixa eu ver se esse é melhor. Vamos botar esse aqui, então. Nanari tá ataque e recover. Que o recover eu acho bom. Eu uso mais o meu time de luz mesmo. Vamos salvar. Então, toda vez você tem que fazer um. E depois dá pra você dar sweep, tá? Então vamos fazer um. Vou mostrar as coisinhas aqui. Tá matando. Aqui a gente vai prestar atenção, então, no minimapa. Porque vem umas missãozinhas bônus. E ir aumentando seu multiplicador ali, tá? De bolinha. Olha lá, ó. Tá piscando no lado direito. Tem que correr ali. Vai nascer um monstro. Um monstro mais forte. Tá aqui, ó. Ali no mapa também. Mostrou aqui. Aí você pisa. Vai aumentando seu multiplicador. Veio ali um inseto. Esse inseto explode, tá? Olha lá. Talvez você tem que matar ele antes. Ou você fique fora da área dele ali. De explosão. E você tem que ir pegando as coisas que vai aparecendo no minimapa, tá? Alguém me perguntou se tem que usar time mono... Mono elemento. Você não é obrigado, mas... É o melhor pra você tirar dano, né? Infelizmente tem que ter dano. Porque quanto mais você matar aqui, melhor. E eu cliquei. Eu só não tô mudando de time, pessoal. Porque esse é o meu time mais forte. E os outros morrem praticamente. Mas, tipo, se você tiver morrendo, é bom você mudar pra outro time. Me deixar o seu time se curar. Enquanto ele tá em stand-by ali, ele se cura, tá? Eu não consigo nem chegar aqui. Mas, tá lá. Ganhei sementinha. Ganhei uma relíquia. Então, eu vou sair. E agora vai liberar o sweep pra mim. Tá, vai liberar então aqui o sweep pra mim. Eu gastei. Meu café. Com chance tripla pra pegar pedrinha. O resto fica aqui, então. Ganhei bastante semente aí. Não consigo vir pro 3. É porque eu não tiro pontuação boa nem no 2. Na verdade eu posso vir pro 3, mas... Nem vim. Então, vamos... Vou mostrar aqui, então. No coliseu, você também vai poder usar, então. Vou mostrar aqui que tem, tá? Eles vão ficar com pontinho vermelho, então. Você vai ter que botar alguma coisa ali, tá? Então, no coliseu vai fazer a diferença. Ou não. Uma olhadinha no rank. Aqui tá com lina. Ainda lotado de lina o meu coliseu. Então, vamos... Vamos olhar ali no livro. Em parte de relíquia... Então, tá aqui. Em parte de relíquia vai aumentar o ataque, então. Tá aqui as que eu peguei. Eu vou mostrar pra vocês, então. Aqui a opção básica. Então, pode vir qualquer uma dessas coisas aqui. É duas. E aqui embaixo, duas. Pode vir qualquer uma dessas coisas, então. 7% de dano no boss. PVP. Dano crítico. Chance de dar, então... Dano corporal. Ao redor, né? Ao E, quer dizer, em área, tá? Então, dano à distância em área. Aos inimigos próximos. Recuperar o máximo de HP. E... Resistência mística aí. Buff de HP, então. Os meus aqui. Então, pode vir qualquer coisa. O azul é essa porcentagem. Marronzinho. Marronzinho. Aumenta 1% nas coisas aí. Aumentou o rio 2%. Tá? Todos eles têm a mesma chance. Eu não sei por que são três. As mesmas chances. Adivinha qualquer coisa, tá? Pra você olhar aqui. Sobre a opção diferente? O buff de baixo, então, é diferente. O livro é ataque. O cálice é crit chance. E o sino é HP, tá bom? Então, é isso aí, galerinha. Até a próxima.